Olha, a gente tem aqui, a gente está fiscalizando agora uma motocicleta e eu estou mostrando aqui para quem está vendo, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do capacete de segurança Então o capacete, ele precisa ter o selo do Inmetro para que seja um capacete mesmo de acordo com a legislação Ele tem que ser usado preso, preso a jugular O capacete solto não adianta, o capacete não é boné Na hora de uma queda, muitas vezes a cabeça cai aqui no lugar e o capacete lá distante Porque nesse espaço de entre a altura da cabeça do corpo até o chão, o capacete solta da cabeça em caso de acidente Então não adianta, é uma infração de trânsito e é muito vulnerável para acidente, muito perigoso A pessoa que usa o capacete como boné, o capacete solto, ele precisa ser preso a jugular Precisa ter, usar também a viseira, a viseira baixa Então uma viseira transparente durante a noite tem que ser transparente Durante o dia ela pode ser fumê de acordo com o fabricante Mas a viseira precisa estar baixa Também conhecemos nesse tempo todo que a gente tem de polícia Pessoas que ficaram cegas por causa de uma pedrinha, alguma coisa que entrou no olho de uma pessoa Porque a viseira estava levantada, o capacete estava em maior estado de conservação Era velho e não tinha viseira O uso do capacete, ele é bastante importante Porque a moto é o veículo mais vulnerável que tem no trânsito A segurança que a moto que o condutor tem é de segurar o guidom Então existe uma quantidade de motos muito grande Na nossa região, proporcionalmente, é uma cidade que tem muitos veículos motocicletas Proporcional a automóveis, até é muito maior do que em várias cidades Porque Caicó e aqui no Ceridó tem muita ladeira, tem muitos autos E não existe ciclovias praticamente dentro das cidades, ciclofaixas E as pessoas utilizam moto Muitas vezes pensam que moto é como bicicleta Compra moto, acha que não precisa licenciar Acha que não precisa estar com a sinalização funcionando Se a moto não precisa ser emplacada, sim, precisa de tudo isso E aí utilizar o capacete, tanto o condutor como o passageiro Utilizar o capacete E criança só pode estar em moto De acordo com a legislação atual Acima de 10 anos de idade É que uma criança pode ser passageira de motocicleta